Música São sentidas, corte para a prosperidade e salva A gente pode se ver com o seu nicho Quem vai me falar com você? Só que com você, quem vai me falar com você? É a verdade que eu vou dizer Que é o direito de você, eu tô com o que se fez Pode ser a cabeça, não sei se tem mais de diferença Pode ser a cabeça, não sei se não pode se acordar Estarando de perto de mim, é a verdade que eu vou dizer E é a verdade que eu vou dizer Que eu vou pensar com você, que eu vou arrumar E eu quero dizer, então vem Eu vou segurar, recebo o tempo em você Se você venha, sei Oh, my God Se você me, oh, my dear Oh, my dear Oh, my dear Is here it goes Oh, my dear Oh, my dear Se você me, oh, my dear Oh, my dear Is here it goes Não existe lugar que permanecer Precisa de ultimação Mas quando você sabe o que é o coração Mas a gente se pode, o homem tipo, o maluado Não há de te chamar, o sábado Quando a gente, as pessoas indigam, são o fórum O que tem essa reunião de vírus Se tem mais forças, não tem mais violino Agora sou lachucosa, nunca é violino Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia Você se faz o riso, não tem mais comer, isso Já fala que você pode, que você quer dizer Eu vou aqui, o que vai viver Se a vida, se a vida do mal A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL